Oi, gente, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao canal Linhas de Amor. Eu me chamo Evelyn Bueno, sou de Curitiba, Paraná, e nós estamos bordando a jornada dos bordados natalinos. São cinco encontrinhos e seu número quatro, e eu tô amando fazer esses bordados de Natal com vocês. Hoje, como já havíamos combinado, vamos fazer um pano de copa. O ponto escolhido é o ponto reto, que é uma delícia de bordar, né? Lembrando que esse bordado, gente, ele é pequeno, então, ele tem 39 pontos de altura apenas, 39 furinhos do etamine de altura, por isso ele cabe super bem no pano de copa. Se você quiser fazer num etamine maior, como os das toalhas, não tem problema nenhum, tá? Ele é pequeno, mas também é possível fazer mais algum detalhe em cima, embaixo, pra que você consiga aumentar aí o motivo, tá? Peço pra que você que está me assistindo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. A tua inscrição é muito importante pro crescimento aqui do Linhas de Amor, e você também pode acompanhar o meu trabalho lá nas redes sociais. No Facebook, vocês me encontram como arroba linhas de amor. Basta digitar assim que já vai aparecer a página. E lá no Instagram, arroba linhas ponto de ponto amor, tá bem? Eu escolhi alguns materiais, fica como sugestão aqui pra vocês, pra quem quiser usar os mesmos maravilhas. Se você não tiver, for difícil de encontrar onde você mora. Use o que tiver em casa ou o que você mais gostar, tá? Não tem problema nenhum. O importante é que vocês bordem o motivo, seja lá com qual material for, ou tirem uma amostrinha pra mais pra frente, né? Bordar em um pano de copa, assim como eu fiz. Fica a critério de você, tá bom? O importante é que aprender um ponto novo, quem vai se dispor a aprender algo novo, né? E pra quem já borda comigo, ou já borda o ponto reto, eu tenho mais um gráfico diferente aí, né? Ufa! Dados os recados, vamos lá. Vejam o bordado pronto, peguem os materiais e vamos bordar juntos essa belezinha. Bora lá? Esse é o trabalhinho que faremos hoje. Um ponto reto lindinho no pano de copa. Vejam, primeiro fazemos essa parte verde, depois as folhas aqui dessa florzinha e finalizamos com o ilhós. Percebam que aqui, ó, nesse espaço branco que fica vazio, faz o formato daquela flor de Natal. Vocês conseguem visualizar? Fica muito lindo e super gracioso. Vamos lá? E hoje vamos bordar ponto reto, e vocês sabem que pro ponto reto eu amo usar as linhas esterlina. Isso daqui é o rótulo dela, ó, pra quem não conhece, esterlina 5. É da Colts Corrente, uma linha premium. Como já diz aqui, ela é top, gente. Por isso, é uma linha, assim, mais cara, mas vem 230 metros, vale muito a pena. Vou usar a nossa base, né, que é o trio de cores natalinas, que viemos usando, né, já alguns vídeos aí, em todos praticamente. Esse daqui é a cor número 32, vermelho intenso. Aí vem a número 16, verde bandeira, e a 308, que é mostarda, tá bom? Agulha número 20, da Clover, ou agulha de bordado que você tiver aí, tá? Tesourinha. Vou usar também a caneta fantasminha, essa daqui é da Círculo, tá? Se você não tiver, não tem problemas, vai conseguir bordar comigo da mesma forma. Se você tiver, maravilha, senão, vida que segue, gente. Já bordamos muitos anos, né, sem uso dessas canetas. E esse paninho lindo aqui, ó, é da Carson, veio na minha bolsa lá, das embaixadoras, pra quem viu o vídeo. Lembra, né, um paninho muito lindo, ele tem um etamina, gente, bem fechadinho, ó, parecido com o das toalhas, e é bem macio, bem gostoso de bordar. Tem aqui, ó, já um barradinho vermelho com verde, e essas pimentinhas super fofas. Então, vejam aqui, ó, Carson, pano de copa, coleção Messina. Ele tem aproximadamente 42 furinhos de altura, e eu já contei esse aqui em 42 mesmo, tá? Então, vai caber tranquilamente o nosso bordadinho, ok? Para iniciarmos, eu peço a vocês que encontrem o meio desse etamine. E o ponto reto pede o etamine ou o cânimo, tá? Porque precisamos de um tecido com furinhos, né? Com pontos, furinhos, assim, uma trama contável, digamos. Então, aqui no meu caso, ó, vou unir bem as laterais, aí vou dar uma alisadinha, dar uma vincada aqui, ó, com os próprios dedos, e eu vou marcar o furinho bem no centro, ó, tá? Bem ali no centro. Aí, gente, eu vou contar quantos furinhos tem nessa altura desse pano, né? E vou deixar marcadinho bem no meio. Se o número for par, não tem problema, vai ficar uma diferença de um ponto de um lado, é... em relação ao outro, e tá tudo bem. Se for ímpar, beleza. Só centralizem bem bonitinho pro nosso bordado se distribuir de maneira correta, ok? Como eu já disse lá no começo do vídeo, gente, esse bordado, ele tem uma altura de 39 furinhos, certo? Então, marcamos aqui o meio, você vai contar para cima da agulha 13 furinhos, e onde nós iniciaremos. Eu vou riscar uma parte dele pra que fique mais visível aqui no vídeo, tá? Então, bora lá, ó. Vamos contar, eu vou colocar com a ponta da minha lapiseira aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze, né, que eu falei? Treze, isso mesmo. Então, ali, ó. Aqui será o nosso primeiro ponto, que é um palitinho, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ele tem sete furinhos de altura, gente. Então, ó, palitinho aí com sete furinhos. Depois, nós vamos descer, fazendo mais três palitos decrescentes. Aqui embaixo, eles ficarão um do lado do outro, nos furinhos vizinhos. Mas aqui, irá diminuir, então, você pode diminuir, ó. Esse terá sete, aí o próximo tem seis, vou fazer só um pinguinho ali, ó, o outro cinco, e o último quatro. De altura, né? Aí, aqui embaixo, ó, sempre no furinho vizinho. Agora, eu só ligo os pontos, ó. Um palitinho com seis, um palitinho com cinco, um palitinho com quatro furinhos. Depois, vem um conjuntinho de cinco palitos. Cada um tem quatro furinhos. E a cabecinha deles, o começo deles, é aqui, ó, nesse furinho. Se você contar de baixo pra cima o tamanho desse palito anterior, né, que tem quatro, seria do lado ali, ó, do furinho número dois. Então, eu vou contar pra baixo quatro, né? Um, dois, três, quatro, ó. Faz ali o palitinho. São cinco palitinhos de quatro furinhos. Um do ladinho do outro, ou seja, né, todos iguais do mesmo tamanho. Beleza. Depois, vem um novo conjunto de cinco furinhos, e eles também partem aqui, ó, do furinho número dois, ali, o início dele, né? O furinho número dois, se levarmos de referência a esse palito anterior. Então, tem quatro furinhos de altura, já risco ali o tamanho dele, mais um, dois, três, mais um. Fechou, cinco. Ok? Então, cinco aqui, cinco aqui. Agora, vem um trio de três, um trio de três é ótimo, né? Vem um trio de quatro furinhos também. Mas, eles vão começar aqui, ó, nesse furinho, no pé do palitinho anterior ali, tá? Então, ó, quatro, sempre quatro a altura desses que estão descendo, mas são somente três, né? Três palitinhos. Novamente, um trio, também partindo ali do pé dele. Então, ó, quatro furinhos e um triozinho. E aí, gente, aqui já vem a nossa primeira folhinha. Então, não tem não tem mais palito, tá? Aí, eu vou primeiro bordar com vocês toda essa parte da linha verde, né? E depois, por último, nós vamos fazer a parte da linha vermelha. Agora, eu vou contar quantos furinhos tem aqui pra riscar mais um pouco pra esse lado e já volto pra iniciarmos o bordado. Vou deixar arriscado um bom tanto aqui pra ficar bem visível pra vocês. Mas, basicamente, é isso. Agora, nós vamos repetir isso daqui só que subindo e depois vai descer de novo igual. Bom, gente, risquei até o finalzinho aqui, ó. Então, daqui pra esquerda, eu risquei de outra cor pra ficar mais visível. Nós vamos iniciar bem do centro, ó. O centro é aqui onde eu marquei o furinho, tá? E aí, nós vamos fazer do centro desse motivo aqui, ó. Porque aqui no meio parece uma ponta de flecha, né? E o palito do meio que é o maior o de sete furinhos será o nosso ponto de partida. Vamos descer. Esse pulo aqui, ó, tem sete furinhos entre esse trio e esse trio. Nós vamos passar lá por trás pegando os pontos assim, ó. A trama do tecido mesmo, igual quando a gente faz no vagonite, tá? Pra não precisar ficar arrematando esse conjunto de palitos aqui. Arremata, derremata, tá? Então, a gente vai lá por trás e sai aqui. Então, vai subir, vai descer, vai lá pra trás, sobe e desce, vai lá pra trás. E pra esquerda, a mesma coisa. Vamos iniciar com a linha verde. Eu peguei aqui uma quantidade que eu acredito que dá pra fazer o pano completo de fora a fora e arrematarmos nas bainhas. Vai passar aí pra vocês bem certinho, que eu prefiro não falar, porque se faltar eu vou desmanchar e pegar um pedaço maior. E se sobrar não tem porque vocês desperdiçarem. Então, aí, já vai passar certinho que na edição eu já peço pro meu marido escrever a quantidade correta. Então, fez lá o... Marcou o centro, contou os 13 pontos pra cima, tá? Insere a agulha lá. Aqui, gente, vamos usar metade dessa linha porque é bastante linha e assim fica mais confortável pra bordar. Então, una as pontas, ó, estica e divide aí essa linha bem com cuidado, principalmente pra que ela não enrole, né? E não dê nó. Tá? Essa parte que ficou pra cima é a que vamos usar agora para fazer do meio para a direita. Esse outro pedaço eu sugiro que vocês façam o seguinte. Enrole assim, ó, nos três dedos. Enrola, enrola, enrola. Lógico que vocês podem bordar do centro pra esquerda, tá? A gente nada impede. Eu vou fazer do centro pra direita porque é o que eu risquei mais. Enrolou, deixa assim, ó, ali pra baixo do pano pro lado contrário de onde iremos trabalhar. Daí essa linha fica aí na espera e não te atrapalha. O resto você dobra direitinho e coloca na agulha. Aí aqui, gente, o ponto reto não dá pra bordar em cima da mesa, né? Não é necessário segurar. Então, você segura assim, ó, esses dedos aqui lá atrás dando firmeza e aqui o polegar com o indicador. Eu tô fazendo isso aqui, ó. Aqui. O dedo, ó, tá aqui. Vai te ajudar a jogar a agulha pra cima de novo. Eu acho essa forma bem tranquila e bem confortável pra bordar. Então, vamos iniciar. Partindo daqui, lembram? É um palito de sete furinhos. Então, tem um, ali onde já tá a linha, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Insere a agulha lá no sétimo e volta com ela aqui, ó, no furinho do lado daquele inicial. Porque esse primeiro, essa pontinha da flecha aqui, todo mundo vizinho, né? Os furinhos são vizinhos uns dos outros. Agora, ó, e não puxe muito, tá, gente? Senão, os furinhos do tecido eles ficam arreganhados. Então, você encontra um meio termo entre um ponto frouxo e um ponto firme, tá? Agora, esse próximo palito é de seis furinhos. Vai diminuir um lá em cima, mas aqui embaixo é no furinho vizinho ali. Passou, puxou. O próximo é de cinco furinhos. Diminui um lá em cima e vem no furinho vizinho ali embaixo. E puxa. Aí, o último é quatro. E aí, você já vem aqui, ó, no furinho. Ó, são quatro, né? Conta de baixo. Um, dois, três, quatro. Vem um, dois. Do lado direito desse número dois desse palito de quatro furinhos aqui, ó. Tá? Então, a gente tem que sair aqui, ó. Inseriu ali, saiu ali. Vejam que estávamos fazendo a agulha de cima pra baixo. Agora, ela vai mudar de sentido. Agora, vai de baixo pra cima. São quatro furinhos e cinco palitos. Então, a agulha vai entrar aqui embaixo sempre no palito, no furinho vizinho e lá em cima também vai ser no vizinho. Então, ó, quatro furinhos vai lá em cima no palitinho vizinho. De novo, quatro furinhos, ó, no furinho vizinho, lá em cima no furinho vizinho. Cuidado com os nós. Tenham paciência, gente. Vai soltando mais linha. Furinho vizinho embaixo, furinho vizinho em cima, ó. Vai fechar o terceiro palito. Três, mais um, quatro. Agora, aqui, quando eu for fechar o quinto palito, eu já saio ali, ó. Mesma situação que fizemos aqui, ó, no furinho número dois, ó. Número dois, só aqui o da direita. Ali. Então, fechou o quinto palitinho e vamos iniciar esse novo conjunto de palitos. Então, quatro furinhos e aqui repete tudo, ó. Furinho lá em cima no vizinho, furinho aqui embaixo no vizinho. Lá em cima e embaixo. Três palitos. Vou fechar o quarto. Fechar o quinto. Aí, aqui, atenção, aqui não é o número dois, ó. É no número um mesmo, ó. No vizinho ali da direita do número um. Então, aqui, vou até fazer com a outra mão pra não sair muito do foco aí. Ó. Você só vai pôr a agulha pra direita. Viram? E puxou. Aqui são três. Sempre de quatro furinhos. Então, vai lá em cima no mesmo furinho, no vizinho, né? Quer dizer, aqui no furinho vizinho e lá em cima de novo. Eu vou fechar o terceiro palito e eu tenho que sair aqui também, ó. No furinho número um ali, só que do lado direito. Então, mesma situação, gente. Igual ficou ali. É só passar a agulha pro furinho da direita. E puxa. E aqui, novamente, é um trio, né? De palitos de quatro furinhos. Então, um, dois, e vou fechar o três. Agora, gente, o que que eu sugiro que vocês façam? Aqui, eu vou fechar o terceiro ponto e vou lá pro avesso, certo? Conte pra direita dele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse é o espaço, esses furinhos vão ficar vazios. Ninguém vai passar por eles. No oitavo, ó, contei pra direita, tá? Ó, então, oito furinhos. No oitavo, faz assim, ó, com a agulha pra você abrir ele. E fecha o terceiro palito ali. Puxa. Agora, você vai lá pro avesso. Cadê o furinho arreganhado, ó? Ali, tá? Então, nós temos que chegar ali usando a trama do tecido. Vejam que, ó, aqui onde eu saí pertinho já tem um ponto. Então, vou pegar um, pego mais um, mais um, mais um, e aí já vem, já tô ali, ó, do lado do furinho que eu abri ele, mais um pouquinho, certo? Aqui, ó. Opa! vai lá no furinho que ficou arreganhadinho e puxa. Ó, essa é uma forma, gente, de que fique bonitinho não só no direito, mas também no avesso, né? Porque, ó, no avesso não tem problema você usar essa trama do tecido, tá? Assim, nós não precisamos arrematar esse pouco que avançamos. E agora, eu vou continuar. Então, vamos lá. trio de palitos com quatro furinhos, compartilhando o furinho, né, vizinho. Então, já tem um ali, dois, três, quatro, insiro no quarto, saio lá embaixo no furinho vizinho. De novo, insiro lá em cima e volto ali embaixo. Insiro lá em cima e saio ali, ó, à direita no furinho vizinho, ó. Só vire a agulha e puxa. Aqui, novamente, ó, a mesma coisa, né, esse trio de palitinhos, todos do mesmo tamanho, puxou, um, dois e três. Vai fechar o terceiro, vira a agulha aí e pega o furinho do lado, ó, pra iniciarmos ali o quinteto. Sempre de quatro furinhos, tá, gente? Então, aqui, todo mundo igual também, ó, pegando o vizinho. Um, dois, três, quatro, vou fechar o quinto e daí faço assim, ó, com a agulha na diagonal. Saio no furinho da diagonal e puxa. Lembram que é o furinho número dois? Não é o número um, igual fizemos aqui, ó, é o número dois, é o de baixo. E de novo, o quinteto. um, dois, três, quatro, vou fechar o quinto, mesma coisa, ó, faço uma diagonal com a agulha pegando o furinho bem certinho, ó, da diagonal ali. e puxa. Aqui é o motivo central, ó, que fizemos metade no início, agora aqui eu vou fazer ele completinho com vocês. Então, o primeiro palito tem quatro furinhos, você conta, né, quatro e volta ali no vizinho. Já o segundo vai aumentar, nem precisa contar, gente, é só fazer um a mais e volta ali embaixo. O terceiro, um a mais, volta ali embaixo no vizinho. o quarto, mesma coisa, um a mais. Esse palito maior tem sete furinhos, tá? Então, é quatro, cinco, seis, sete. E aqui, diminui um e vai lá embaixo. E agora, vamos descer e repetir, né? Chegamos exatamente de onde partimos ali no início. Aqui eu venho lá no furinho número dois, né, tendo como referência o palito anterior. E aí, continuo, gente. Vamos repetir o que fizemos. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Ó, agora, vou fazer esse quinteto aqui, certo? Aqui, depois o outro quinteto, deu trio, trio, insiro a agulha aqui, conto, né, os sete furinhos, passo por baixo de quatro traminhas, lá no avesso, volto aqui no furinho número oito, certo? E subo repetindo isso. Vejam aqui no meu como que finalizou. Eu vou fazer até aqui, gente, tá? Depois, quando as flores encaixarem, infelizmente, vai ficar pela metade esse motivo, mas não tem problema. Então, vou bordar até aqui e já volto pra mostrar o arremate, ok? Bom, gente, avancei aqui, olha só que gracinha que fica, vejam o avesso também, fica bem bonitinho, todo igualzinho, tá? E aí, esse pedaço que sobrou, que no meu caso aqui eu peguei linha A+, mas vocês já estão, né, com a quantidade correta, esse pedacinho que sobrou, nós vamos arrematá-lo na bainha. Então, ó, fiz o último palitinho ali, e já saí, né, bem próximo da bainha. Então, aqui, gente, não tem mistério nenhum. Você vai inserir a agulha na bainha, ó, por baixo, tá? Por baixo ali. Aqui, sai um furinho bem certinho ali, ó. Olé! Aqui. E puxa. Não dê tranco na linha, tá? Puxa com delicadeza. E agora, volte com a agulha nesse mesmo furinho. Aí, você pode jogar pra cima, para baixo, né, pra deixar mais um tanto de linha dentro. Eu vou colocar pra cá, ó, que tem esse detalhe. Opa, não tá aparecendo. Eu vou colocar pra cá, ó, embaixo aqui desse detalhe. Então, ó, eu inseri ali, eu vou virar a agulha pra cima e vou sair aqui, ó. Como a linha escura, ela vai ficar uma sombra, né? Então, eu vou esconder ela aqui. Aí, ó. Então, já ficou um arremate mais bonitinho. E aqui, você vem e corta rente ao tecido. Essa pontinha, basta dar um cutucãozinho assim com a agulha e está arrematado. Então, um bordado que fica bem seguro, tá? O arremate bem seguro. Agora, vamos ajeitar aqui o tecidinho. Deixa eu diminuir esse zoom, porque vamos fazer o outro lado. Cadê a linha que tá lá na espera ansiosa pra ser usada, né? Você vai colocá-la na agulha, desenrola, desenrola, coloca na agulha, puxa, estica, 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 ok. Vejam lá, nós saímos daqui de baixo e fomos lá pra cima, certo? Ó, de baixo, fomos lá pra cima e o restante da linha ficou aqui na espera. Vou puxar ali pra vocês verem como se mexe ali embaixo, ó, tá vendo? Agora, nós temos que, então, sair lá em cima, ó. Lembra que essa pontinha da flecha diminui os pontos? Que são sete furinhos, aquele palito do meio, o vizinho seis, cinco e finaliza com quatro. Então, vamos fazer isso, só que agora para o outro lado. Então, ó, esse aqui é um palito com seis furos, lá embaixo é sempre no vizinho. Volto lá em cima, diminuindo um pra fazer o palitinho de cinco furinhos. Volto lá em cima diminuindo um pra fazer o de quatro furinhos ali embaixo no furinho vizinho. Pra fechar esse de quatro, já sai ali, ó, na diagonal. Diagonal, puxou. E vamos iniciar o quinteto de quatro furinhos, ó. Então, é sempre no furinho vizinho e lá embaixo também, ó, aqui no vizinho. E contem, gente, tá? Esses furinhos pra ver se vocês estão fazendo mesmo com quatro, porque esse bordado ele tem, ele é todo simétrico, né? Tem que ficar tudo igual de um lado e do outro. Se der diferença, quando chegar a hora de fazer as flores, aí não vai encaixar. E um furinho é primordial. Faz toda a diferença. Vou fechar o último palito aqui e sai ali, ó, na diagonal. Puxou. Aqui, esse quinteto de quatro furinhos, a mesma coisa. Vai repetir. Um, dois, perdão, bati aí na câmera. Três, um pelinho, quatro, vou fazer o cinco aqui, lembram que vira a agulha? Ó, virou. Aqui é o trio. Deixa eu puxar mais pra cá. Um, dois, vai fechar o terceiro, já sai ali, ó. três, três, deixa eu soltar mais um pouco a linha. Fecha aqui essa descida com mais um trio. Fui ali, né, pro ladinho com a agulha, vou fechar aqui o trio, e chegamos naquele momento lá, né? Sete furinhos vazios, no oitavo é onde temos que sair. Então, vamos lá para o avesso. Puxou ali, caminha por dentro dos pontos, ó, quatro pontinhos, e já insere a agulha no oitavo furinho. E puxa, 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 puxa. Beleza. E continua, gente, tá? Bem fácil, né? Então, repitam tudo isso aí pro lado esquerdo e façam o arremate na bainha igual fizemos ali do outro lado. Prontinho, gente, então, fiz aqui para o outro lado, arrematei, consegui finalizar no mesmo momento ali que finalizei o outro, ó, no começo da flechinha, eu consegui fazer os dois primeiros palitos da flechinha em ambos os lados. Se no seu não fechou assim, mas deu diferença de um palito, tudo bem, não tem problema. Agora, se deu diferença maior aí, talvez você tenha marcado o meio errado, tá? Então, atenção. Agora, gente, eu sugiro que vocês virem o tecido de cabeça para baixo para iniciarmos a mesma coisa, né? Só que na parte inferior do bordado, que agora de cabeça para baixo fica superior. Vejam só, se você marcou, tem marcado ainda o centro, né? Quer dizer, se você ainda tem marcado o centro, perceba aqui, entre esse furo do centro e esse daqui, ó, do ponto mesmo, do palito, furinhos vazios entre eles tem doze, tá? ó, contar desse até esse daqui, ó, de antes ali do centro. Então, você pode ignorar esse do centro e contar para cima dele, doze e no treze você vai iniciar o bordado, fazendo exatamente o que fizemos lá no começo do vídeo. Se você não tem marcado o centro, não tem problema. Vai contar daqui, ó, daqui, vinte e cinco furinhos, tá? Então, ó, um, dois, vinte e cinco. No vigésimo sexto, você vai fazer ali o primeiro palito, que é o da flecha, tá? Então, seis vezes em linha, vamos iniciar daqui, vai pra cima e desce, sobe, desce, sobe, fazendo exatamente o que já fizemos, gente, bem repetitivo mesmo. E aí, vai ficar assim, né? Vão ficar círculos, digamos. Bem simples, tá, gente? Arrematem bonitinho, contem bem certinho os furinhos aqui, que são sete, pra que ele fique todo espelhado nos trinques. E aí, sim, vamos para a segunda parte, que é a das flores vermelhas, ok? Finalizei aqui, gente, todo o espelhamento, já passei o secador para apagar a caneta fantasminha. Então, o avesso ficou dessa forma, bem lindão, né? Que um avesso bonito faz parte aí do ponto reto. Então, os arremates ficaram na bainha, ou seja, super seguro, não precisa se preocupar se lavar essa toalha a máquina, não irá soltar nada. agora nós iremos fazer essa parte aqui. São duas etapas, a primeira é a das pétalas, porque eu digo pétalas, gente, eu não sei se agora é visível, mas vocês conseguem visualizar, deixa eu usar minha lapiseira aqui, ó, que aqui vai formar aquela flor de Natal nesse vão, né, que não ficará bordado. Estão vendo a florzinha de Natal aqui, onde eu tô circulando com a ponta da lapiseira, ó. Então, é tudo muito calculadinho pra que depois de bordado ter o aspecto da florzinha ali. Vamos chamar isso daqui de pétalas, né, não se parecem com pétalas, mas vamos chamar. E aqui no meio é um ponto ilhós, só que ele ficará quadradinho, tá? Então, a primeira etapa será das pétalas e a terceira e última do ilhós. Eu vou riscar com vocês essas pétalas novamente, eu fiz ali no cantinho a nível de teste. tá? Pra ver se tava tudo certo os meus cálculos. Então, agora eu vou riscar com vocês aqui. Bom, percebam, tudo isso aqui vai formar uma florzinha, né? Então, aqui no meu caso desse paninho, eu terei uma, duas, três, quatro, cinco, seis flores. Veja quantas caberão aí no seu paninho, né, ou na sua faixa de tecido. Lembrando que esse bordado também pode ser feito em toalhas, tá, gente? Não é porque eu tô usando o pano de copo aqui que vocês não podem fazer em toalhas. Bom, vamos lá, então. Eu vou riscar pra vocês visualizarem, entenderem um pouquinho melhor, mas se você não tiver a caneta fantasminha pra acompanhar, não tem problema nenhum. Deixa eu só achar a agulha aqui, ó. percebam que aqui tem um espaço, certo? E nesse espaço tem um meio bem perfeito, que é aqui, ó. Entre esse trio e esse trio tem cinco pontos. Você vai colocar a agulha no número três, ó, aqui no primeiro palito, Um, dois, três. E vai contar pra direita, conta ele de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ali é o centro, tá? Então, aqui, você já pode até riscar o ilhós. Ou, se não quiser riscar, só observar, tá? Então, aqui é o centro. Para baixo, eu vou pegar mais dois furinhos. Então, será um palito de três furinhos. Na diagonal, eu pego três furinhos também, contando do centro. Para o lado direito, três, contando do centro. Na diagonal, novamente, um, dois, três. Para cima, um, dois, três. Para a diagonal, um, dois, três. Para a esquerda, um, dois, três. E aqui na diagonal, um, dois, três. Então, é como se fosse assim, gente, um asterisco, sabe? Ó, fica dessa forma, bem quadradinho. Aí, você vai pular um furinho e vai fazer ali, ó, uma bolinha. Um furinho desse palitinho central ali do ilhós. Deixa o centro, realizar melhor. Faz aqui uma bolinha. Vamos fazer seis bolinhas, seis pinguinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Porque essa folhinha, ela tem seis palitinhos. E na diagonal, você vai riscar cinco, contando com esse, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Riscou cinco na diagonal, vai riscar seis para cima, contando com esse, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mesma coisa aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, é só ligar esses pinguinhos com esses aqui, ó. Aqui eu já vou ligar, ó. São riscos de cinco furinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E ele é bem perfeitinho, gente. Aqui com a caneta, acaba que vai ficando um meio acavalado no outro, né? Mas eu acho que vocês conseguem ver que eu afundo e a caneta volta cinco vezes, né? Então, ó. Aqui vai dar pra ver bem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, ficou bem perfeitinho. A partir desse daqui, também eu vou contar para cima. Um, dois, três, quatro, cinco. E essa é a nossa folhinha. Para baixo, é a mesma coisa, ó. A partir daqui, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Opa! Risquei errado. Não é ali, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, na diagonal são cinco, né? E aqui na altura são seis. Beleza? Um, dois, três, quatro, cinco. Tá. Então, vocês entenderam, né? Vai pular um furinho ali do ilhós e aqui também um furinho. Já aqui, essas duas pétalas que ficam nas laterais, ó. São dois furinhos que nós iremos pular. Então, um, dois. Vai dar um pinguinho ali. Faz a mesma coisa. Pode fazer primeiro na diagonal. Um, dois, três, quatro, cinco. De aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, liga todos os pontinhos. E aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Percebam que esse risco do centro, ele fica na mesma direção aqui, ó. Dos últimos palitinhos da pétalazinha. E aqui, a mesma coisa, tá, gente? Pula dois e começa a partir daqui. Então, se você não for riscar, for apenas bordar, eu acho que já dá pra ter uma ideia, né? De como que o bordado será desenvolvido. Por isso que eu gosto de riscar com vocês. Porque por mais que você que tá me assistindo não faça o uso, né? Da canetinha, ainda o bordado fica um pouco mais explicadinho, né? Tá bom, gente? Então, ó, eu vou ligar esses pontinhos aqui. E aí, nós já vamos bordar, ok? Já fiz aqui, gente, uma folhinha pra vocês verem. Olha que gracinha que fica, bem fofinha. O avesso, ó, fica igualzinho ali, o direito. Uma graça, né? Então, peguei uns cinquenta centímetros de linha, é mais do que suficiente. E vamos bordar essa lindezinha aqui. Para quem não riscou, vamos mostrar de pertinho. Aqui, para encontrar o furinho certo, ó. Temos aqui esse trio de palitinhos, né? Esse último aqui, ó. Eles têm quatro furinhos de altura, né? No furinho número dois ali, ó. Furo número dois. Você vai contar pra direita dele, ó. Conta ele. Um, dois, três, quatro. Nesse número quatro, ó, pode fazer assim pra ele abrir. Aí, venha lá do direito... Do avesso para o direito, perdão. Deixa um pedaço aí de uns cinco dedos de linha, porque é bastante linha isso, gente. Pra arrematar com conforto, tá? É a linha vermelha agora. Fazemos uma flor bem linda. E aqui, gente, é muito fácil. Contem na diagonal cinco furos. Contando com esse que acabou... Acabamos de sair ali com ali. Então, um, dois, três, quatro, cinco. E volta ali no furinho de cima. E puxa. Furinho de cima aqui, furinho de cima ali, ó. Ali e aqui. Dois palitos. Furinho de cima ali, furinho de cima aqui. Três, furinho de cima ali, furinho de cima aqui. Quatro, furinho de cima ali, furinho de cima aqui. Cinco. Agora, gente, o que que vai acontecer? Você vai pegar ali no furinho de cima. E aqui, você vai voltar no mesmo furo, ó. Ali. Tá? Então, ficou assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, e aqui, seis. Para cima agora, você vai contar com esse que acabou de sair, né? Um, dois, três, quatro, cinco. E vai voltar de novo ali naquele que já passamos duas vezes. Ok, fizemos metade aí da pétalazinha. Agora, se quiser virar um pouquinho o tecido... Aqui, vamos fazer a mesma coisa. Então, desse furinho que já passamos, conta na diagonal. Um, dois, três, quatro, cinco. E volta no furinho de baixo dele. E agora, é. Furinho de baixo aqui, furinho de baixo ali. Então, ó. Furinho de baixo ali, furinho de baixo aqui. Furinho de baixo ali, furinho de baixo aqui. Ali, aqui. Ali e aqui. E aqui, o último, ó. Você vai fazer e vai lá para o avesso. Ok? Então, ficou dessa forma. Vejam que desse lado, um, dois, três, quatro, cinco. Falta, né? Um palitinho. E desse lado, um, dois, três, quatro, cinco. Opa, tá, acho que fora da câmera, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Desse lado, tá certo. E desse, falta um. Eu vou diminuir aqui um pouco o zoom, porque senão vai que não dá pra vocês enxergarem direitinho. Então, aqui, pra representar esse palitinho que tá faltando... Você pode vir próximo aqui, ó, de onde nós iniciamos o bordado. Tem um, um aqui, ó, uma traminha bem aqui, ó, do tecido, ó. Pega ela. Beleza, aí ficou seis e seis. Agora, você entra aqui por baixo do que foi bordado. E pega, gente, aí, aqui você vai ter que ou, assim, afastar com a tua unha ou com a agulha, ó. Vai pegando as traminhas do tecido, do próprio etamine e vai passando a agulha. E puxa, pra que essa linha não fique dançando lá embaixo, tá? Que fique um arremate forte. E aí, volta, ó, fazendo a mesma coisa, ó. Abre e passa a agulha embaixo de onde você conseguir enroscar ela aí, tá? É bem importante, gente, que aqui você já feita um arremate bem firminho, tá? Então, ó, pegou aí as traminhas, preciso de mais uma aqui, cadê você? Aqui, aí, ó. Puxou. Não ficou todo mundo lá embaixo, ó, que beleza. E aqui você vem e corta. Ok? Pega esse outro pedacinho. Ah, é, achei que ficou meio frouxo esse meu bordado. Não tem problema, gente. Se você achar que tá frouxo, ó, você pode vir puxando, vai arrumando. Ó, puxa, puxa. O ponto reto, na verdade, é quanto mais você puxar, mais ele vem. Só tome cuidado pra que os furinhos não fiquem, assim, aquela coisa muito arreganhada, tá? Que daí não fica bonito. Coloca essa pontinha aí, na agulha, e faça o mesmo do outro lado, ó. Aqui, já tem um ponto bem aqui, ó. Bem facinho ali. Pega ele e vai pegando outros que estejam aí no caminho. Às vezes, não precisa nem olhar, você sente na ponta da agulha que ela enrosca sozinha mesmo nos pontinhos. E volta, gente. O importante é fazer uma ida e uma volta. Achei que na volta eu vou conseguir pegar uns dois. E subiu. Aqui vai cortar também. Ok. Então, a folhinha está pronta, ó. O arremate bem certinho e aqui o direito. Beleza, gente? Olha que gracinha. Lógico que essa caneta, né, fica ali embaixo, fica feio. Fica parecendo ficar feio. Mas é uma fofurinha. Agora, vamos repetir fazendo essa daqui do lado. Lembrando que a do lado, gente, ó. Vou mostrar pra vocês bem certinho. Tem o palitinho do meio aqui. Você vai contar pra baixo dele. Um, dois, três. No furinho número três, vai fazer a mesma coisa. Aqui embaixo vai ser igual aqui, né? Ó. Conta do furinho ali. Número dois. Conta um, dois, três, quatro. E aqui, de novo. Do furinho do meio. Um, dois, três. E aí, repete tudo e arremata, ok? Façam isso em todas essas, esses encontros aqui, né? Dessa parte que circula. Ou seja, são várias pétalazinhas, né, gente? Mas vai ficar muito lindo. Bom, gente, finalizei aqui as quatro pétalas da florzinha, tá? Agora, vou fazer com vocês esse ilhós. E aí, todo mundo fica liberado pra continuar bordando sozinho em casa o restante, tá? Bom, o ilhós, vamos encontrar o meio dele bem certinho aqui, ó. Vejam que as folhinhas ficaram na mesma direção, né? As pétalas aqui. Então, entre elas, temos alguns furinhos. Vamos contar. Um, dois, três, quatro. Ó, furinho número quatro. De cima pra baixo também, ó. Um, dois, três, quatro. Então, como ele é bem o dos centros, faz aquele movimento pra dar uma abridinha nele. Vem com a linha, agora, linha amarela. Gente, eu peguei uns vinte e cinco centímetros, tá? Porque aqui vai pouca linha mesmo. Só não dá pra pegar menos ainda, porque senão fica muito ruim pra arrematar. Então, deixa aí um pedacinho, uns quatro dedos pra trás, pra arrematar. E vamos lá. Eu tô segurando ela pro lado esquerdo. A linha aqui pro lado esquerdo. Você vai contar pra cima. Mais dois furinhos e vai voltar nesse daqui do meio, ó. Perceba, então, que eu puxei a linha aqui pro lado esquerdo, certo? Ó, colocou ali, puxou. Agora, vai lá na diagonal, ó. Tem esse do meio. Dois, três. Volta ali nesse do centro. Você pode puxar a linha assim pra desobstruir ali o buraquinho. Puxou. Pra direita também, sempre três, tá? É o do meio mais dois. Então, o do meio, dois, três. Puxa ali pra você enxergar bem direitinho. E puxou. Deixa eu diminuir o zoom um pouco, senão vocês ficam vendo mais a minha mão, né? Novamente aqui na diagonal. Um, dois, três. E volta lá no meio. E aqui é interessante, gente, que você faça isso bem firme, puxando bastante. Pra que o furinho ali, ó, abra bem, tá? Que fique um buraquinho. Pra baixo a mesma coisa, a mesma quantidade. Pra todos os lados a mesma quantidade. Diagonal novamente. Voltei ali, ó. Pro lado, se ficar ruim pra voltar com a agulha, você pode jogar ela lá no avesso e pegar ela lá por trás. Volta aqui, puxou. Ó, aqui, gente, vocês conseguem ver que parece que a linha tá por baixo dessa? Então, se acontecer isso de vocês, é só você passar assim por baixo pra arrumar. Como essa linha que eu tô usando é grossa, ó, o que que aconteceu? Eu acabei passando a agulha por dentro dela. Então, tomei bastante cuidado. Agora, aqui, deu certinho. Vou finalizar saindo ali no cantinho. Vejam só. A ideia é que fique assim, ó, gente. Vocês conseguem entender? Deixa eu tirar a agulha daqui daí, depois eu coloco. Vocês conseguem entender que vai ficar um buraquinho, ó. Ó, a agulha tem passagem livre ali. E cada pontinho tá seguindo o seu destino aqui, ó, retinho. Eles não ficam acavalados um em cima do outro, mesmo com essa linha bem grossa. E aqui no avesso, agora, vamos fazer o arremate. Ó, eu tirei a linha da agulha, né, pra mostrar ali pra vocês. Deixa eu colocar novamente. É... Não, é essa daqui, né? Que tava na agulha. Isso. Aqui, gente, o que que acontece? É como se tivesse ficado faltando aqui no avesso, né, um palitinho ali do ilhós, né? Isso daqui, ó, não tá faltando um. Aí, o que que eu sugiro que vocês façam? Peguem um ponto próximo, ó. Pode ser esse aqui, que no meu caso tá aparecendo super bem. Ou pode ser um outro que tá mais deitadinho aqui, ó. Ele tá mais apertadinho. Peraí, que eu só consegui pegar um fiozinho dele. Eu preciso dos dois. Cadê você? Ui. Acho que não vou conseguir pegar ali, gente. Credo. A agulha não quer pegar. E tá muito pra baixo. Deixa eu agora, vai. Apanhando do bordado, né? Vocês tão vendo? Peguei. Ufa! Ó. Pega ali um pontinho. Parece que eu peguei só um, mas consegui pegar os dois. E aqui, você vai passar por baixo, gente, disso que foi bordado. Tá? Vai ficar bem apertado, não estranhe. Mas, ó. E vai ajeitando aqui, tá? Puxa bem pra não fechar ali o miolinho. E aqui, você só passa por baixo. Nós vamos dar uma volta completa aqui por baixo do que foi bordado. Nossa, mãe. Fazer ilhós com esterlina. Engraçado isso. E no último aqui. Beleza, ó. Aqui, gente, você já pode cortar. Ok. Agora, com a outra ponta, ó. Essa daqui, eu sugiro que vocês puxem bem. Porque ela veio ali do centro, né? Então, puxa bem pra ficar bem abertinho ali o buraquinho. Você vai fazer a mesma coisa, ó. Você pode pegar um ponto da traminha. Agora, eu não apanhei. E volta, ó. Daqui, no caso, dá pra voltar no sentido contrário que eu acabei de vir com a outra linha. Vai voltando com cuidado. Se não conseguir pegar vários de uma vez só, pegue um de cada vez. Não tem pressa. Volta. Você pode finalizar passando aqui por baixo deste pontinho. E... Mais uma vez. Puxou. Beleza, gente. Corta ali. E o teu ilhós está pronto. Não ficou muito bonito esse arremate? Por quê? A linha é muito grossa, né, gente? E eu fiz ele... Eu fiz ele... Nossa, olha. Ficou muito durinho. Então, ó. Tá aí. O nosso ilhózinho. Nossa, eu puxei tanto que até entortei o pobre. O nosso ilhózinho. Puxou sozinho e no próximo não vou puxar tanto, gente. Aí, pronto. Com as pétalazinhas. Eu vou secar aqui com o secador pra mostrar pra vocês bonitinho, tá? E... Aí, repetir, né, gente? Repetir e repetir. Ao longo aí de todo o paninho. Olha só, gente. Agora, sem os riscos, como fica bem gracioso, né? Um bordado muito lindinho. Agora, vamos repetir, né? Aqui, 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 aqui. Todas as folhas e o ilhós. Beleza? Eu já volto pra mostrar pra vocês ele finalizado. Bordado finalizado, gente. Lindinho, né? Gostei bastante de fazer. Bem gostoso. Essas pétalazinhas são bem gostosinhas de bordar. A gente acaba decorando, né? E vou ser bem sincera com vocês. Eu, particularmente, não gosto muito de fazer panos que já vêm com esse barrado. Porque eu acho que, às vezes, o bordado briga com o barrado. Mas vejam como a escolha das cores é interessante quando a gente consegue combinar com o que já vem no pano. Então, aqui, não tem briga. Porque os tons usados aqui são os mesmos tons aqui. Exceto o amarelinho, lógico, né? Mas que deu uma iluminadinha ali no bordado. Então, adorei, gente. Esse paninho é da Karsten, ó. As bainhas foram bem legais. Ele tem um etamina e, nossa, uma delícia de bordar nele bem macio. E esse foi o nosso penúltimo bordadinho de Natal aí. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço de coração a todos que me assistiram até aqui. Espero que vocês tenham gostado de bordar esse ponto reto. Eu amei, porque eu gosto muito, né? Já de bordar o ponto reto. Acho um bordado super prazeroso. O avesso dele, gente, acabei esquecendo de mostrar, ó. Mas ficou muito bonito também. Tudo bem feitinho, né? Cada coisinha aí no seu lugar. E lá no Face, no Instagram, eu posto fotos bem aproximadas. Pra quem quiser contar os furinhos novamente. Salvar a foto pra uma próxima oportunidade de bordar olhando pela foto. Fica a critério de vocês, tá? Tudo que eu ofereço aqui no canal e lá nas redes sociais é pra servir de inspiração. Pra vocês me acompanharem e bordarem, seja para decorar a casa, presentear alguém ou vender, né? Porque essa época do ano é muito boa para vendas dos nossos trabalhos. Então, agradeço mais uma vez. Não deixe de comentar aqui embaixo, me contando de onde você me assiste. Se você tá bordando os bordadinhos de Natal, se tá gostando da jornada. E o mais importante, gente, dicas e sugestões são sempre bem-vindas, tá? Obrigada pelo carinho que vocês deixam aqui. Nossa, eu amo ler os comentários. É uma delícia, me sinto... Ai, gente, nem sei. Eu fico muito feliz mesmo. É muito prazeroso compartilhar com vocês o meu conhecimento e ter esse retorno, tá bom? Então, não deixem de comentar. Um beijo. Fiquem com Deus. Semana que vem fecharemos a nossa jornada fazendo um caminho de mesa com canto, tá bom? Então, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.